Um documento revelado na semana passada pelo jornal The New York Times mostra um erro fatal cometido por Israel e que pode mudar completamente o futuro do país. Agora, pessoas no mundo inteiro estão se perguntando como Israel, um país tão rico e com capacidades militares, tecnológicas e inteligência tão avançadas, cometeu um erro desses? Seja bem-vindo ao Realidade Militar. Para entender melhor esse quebra-cabeças, precisamos relembrar os fatos. Nas primeiras horas da manhã do dia 7 de outubro de 2023, o mundo acordou com a terrível notícia de um ataque devastador ocorrido em Israel. Um dia que ficará escrito nos anais da história e está sendo considerado o 11 de setembro israelense. O ataque, conduzido pelo grupo extremista Hamas, foi meticulosamente planejado e executado e levou à morte de cerca de 1.200 pessoas. Não foi um ataque qualquer com o intuito apenas de intimidar as forças de defesa de Israel. Eles queriam iniciar com isso uma guerra e estavam se preparando para isso há muito tempo. Como resposta, Israel iniciou sua contra-ofensiva em uma operação em larga escala, iniciando primeiramente pelo norte da faixa de Gaza, refúgio dos integrantes do Hamas e onde ficam localizados muitos dos seus principais centros de controle. Conforme avançam, o exército de Israel foi expandindo sua operação militar por todo o enclave. Esses eventos marcam mais um conflito histórico entre israelenses e palestinos e ficará conhecido como a Guerra de Israel e Hamas. Mas antes de continuarmos, você já entrou no nosso grupo do WhatsApp? Publicamos diariamente lá notícias e análises sobre tudo o que acontece no mundo militar? Assim você fica sempre bem informado. O link para entrar no grupo está na descrição. Na luz desses trágicos acontecimentos, surgem muitas perguntas que intrigam até mesmo especialistas e veteranos de guerra. Como Israel, um país tão rico e com capacidades militares, tecnológicas e inteligência tão avançadas, não previu essa catástrofe? Uma revelação bombástica do jornal norte-americano The New York Times trouxe à tona um documento que gerou muita polêmica e pode trazer novas respostas. Esse documento, com cerca de 40 páginas, foi apelidado de Muralha de Jericó e caiu nas mãos de oficiais e autoridades israelenses há pelo menos um ano atrás. Nas páginas desse documento estava desenhado ali um plano detalhado, descrevendo de forma metódica como o Hamas iria invadir Israel e realizar seu assalto em plena luz do dia. Os detalhes são arrepiantes. Um plano ambicioso para realizar um ataque impiedoso, que envolvia despedaçar as fortificações ao redor da faixa de Gaza, tomar cidades israelenses e atacar bases militares importantes, incluindo um quartel-general. O plano descrevia tudo desde o início. Sabendo da Operação Muralha de Jericó, por que Israel não fez nada? É assustador pensar que um ataque violento como esse conseguiu ser realizado, considerando que o exército de Israel sabia desses planos antecipadamente. Infelizmente, as autoridades israelenses foram displicentes ao descobrir os planos de batalha do Hamas. Apesar desse alarmante relatório, líderes militares e de inteligência consideraram o ataque proposto aspiracional, ou seja, muito difícil para o Hamas executar. Em outras palavras, as autoridades israelenses subestimaram as capacidades de organização e o poderio militar do Hamas. Esse ceticismo deles provou ser tragicamente errado. Se pararmos para analisar mais de perto, essa decisão de não agir preventivamente é no mínimo surpreendente. O Hamas telegrafou seus planos com bastante antecedência, fornecendo uma janela de tempo de pelo menos um ano para Israel preparar suas defesas. Depois, em julho, apenas três meses antes dos ataques, um analista veterano da Unidade 8200, a Agência de Inteligência de Sinais de Israel, alertou que o Hamas tinha conduzido um exercício de treino intenso, com a duração de um dia inteiro, que parecia muito com os ataques descritos no documento. Ao saber disso, ele enviou e-mails para a inteligência e foi rapidamente rebatido. Um coronel da divisão de Gaza disse, em resposta, que não acreditava nesse cenário e que parecia algo imaginário. Ele concluiu dizendo que deveriam aguardar pacientemente. Embora esses acontecimentos fossem ameaçadores, ninguém previu que um conflito estava para surgir. Ninguém desafiou a opinião convencional entre os responsáveis dos serviços secretos israelitas de que Yaya Sinwar, o líder do Hamas, não estava interessado na guerra com Israel. Apesar disso, a inteligência de Israel sabia que as capacidades do Hamas haviam melhorado drasticamente. A lacuna entre o possível e o imaginário havia diminuído significativamente. Mesmo assim, preferiram aguardar. As autoridades israelenses admitem que se os militares tivessem levado a sério estes avisos e redirecionado reforços significativos para o sul, onde o Hamas atacou, Israel poderia ter atenuado os ataques ou possivelmente até os evitar. As autoridades de Israel também já reconheceram que não conseguiram proteger o país e espera-se que o governo reúna uma comissão para estudar os acontecimentos que levaram aos ataques. O documento apelidado Muralha de Jericó expõe uma cascata de erros que ocorreram por vários anos e que culminaram no que as autoridades consideram agora como a pior falha da inteligência israelita desde o ataque surpresa que levou à guerra árabe-israelense de 1973. Entre os principais erros apontados, temos em primeiro lugar a falha da inteligência de Israel em reconhecer que o Hamas poderia executar um plano ambicioso como esse. Eles pensaram que, por conta do plano ser muito complexo e audacioso, o Hamas não teria capacidade de executá-lo. Um erro fatal. Israel também interpretou mal as ações do Hamas. O grupo negociou licenças para permitir que os palestinos trabalhassem em Israel, o que as autoridades israelenses interpretaram como um sinal de que o Hamas não estava à procura de uma guerra. Esses acontecimentos rimam, de certa forma, com o passado. As falhas na ligação dos pontos refletiram em outra trágica falha analítica, há mais de duas décadas atrás, quando as autoridades americanas também tinham múltiplas indicações de que o grupo terrorista Al-Qaeda estava preparando um ataque sem precedentes. Os ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center e ao Pentágono foram em grande parte uma falha de análise e principalmente de imaginação. Ted Singer, um funcionário aposentado do alto comando da CIA, acredita que o fracasso da inteligência israelense em 7 de outubro se parece muito com o 11 de setembro norte-americano. Com sua experiência vasta trabalhando no Oriente Médio, ele disse O fracasso será uma lacuna na análise para pintar um quadro convincente para a liderança militar e política de Israel de que o Hamas tinha a intenção de lançar o ataque quando o fez. Com isso, muitas perguntas surgem com o desenrolar desses acontecimentos. Quem vazou informações preciosas da inteligência israelense? Quem foi ou quem foram os verdadeiros culpados por essa falha trágica? O que Israel pode aprender com esses erros? Infelizmente, ainda não temos clareza suficiente para responder todas essas perguntas em meio a esses acontecimentos sombrios. Mesmo assim, esta tragédia traz um grande aprendizado de que há um custo muito alto em subestimar nossos inimigos. Não importa o quão improvável um plano possa parecer, ameaças devem ser levadas a sério. Caso contrário, vidas inocentes pagarão o preço. Como aprendemos com o 11 de setembro e agora mais recentemente com os ataques do Hamas, em nosso mundo turbulento, nenhum país pode se dar ao luxo de ignorar avisos, silenciar discordâncias ou descartar o implausível. O impensável muitas vezes se torna real com efeitos devastadores. Esse desastre assombrará Israel por muitos anos, mas há sempre algo positivo que podemos tirar, mesmo de uma tragédia tão dolorosa como essa. A complacência e a arrogância levaram ao desastre, mas se aprenderem com seus erros e responsabilizarem os culpados, Israel poderá vislumbrar um futuro mais seguro daqui para frente. Se você gostou dessa análise, aproveite para curtir esse vídeo. Isso ajuda nosso canal cada vez mais a crescer. Para saber sempre que publicarmos algum conteúdo novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!